Olá, hoje nós vamos falar sobre o mês mais quente de todos os tempos. Nós vamos explicar o que aconteceu. Ah, mas muito importante, é o mês mais quente de todos os tempos no registro dos satélites, porque são as medidas mais confiáveis, onde o método é simplesmente o mesmo, por varredura. Porque antes, primeiro nós tínhamos limitações das estações, ainda temos muitas limitações das estações meteorológicas, e os satélites medem a temperatura da troposfera, onde as estações são contaminadas com a medida da superfície, ou seja, das condições de ilha de calor. Agora, o satélite não. O satélite mede a troposfera, a baixa troposfera, onde nós estamos e é ali que acontecem os fenômenos climáticos mais importantes. Então, é nessa temperatura que a gente se baseia, é nessa temperatura que nós vamos falar, a temperatura da baixa atmosfera, que é da troposfera. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes já peço a você que largue o dedo no like, e no final, compartilhe. Primeira vez, se inscreve. E para completar a gama de recados, dá uma olhada lá, lá naquele programa de membros, que você pode pedir vídeos. Então, vamos lá. Bom pessoal, acontece que o satélite UH, comandado por dois amigos, o professor John Christie e o professor Roy Spencer, lá da Universidade do Alabama, ele simplesmente mediu a temperatura e deu aí a temperatura global 1,05 graus Celsius acima da média. Pois é, acima da média climatológica 1,05. Isso seria algo bastante grande, né? Porque se a gente olhar as outras medições, não tinha passado muito de 0,6, 0,7, aqui em um super auninho, aqui para cima um super auninho, aqui outro super auninho, aqui tivemos outros auninhos, aqui tivemos laninha, aqui aquele laninha que perdurou durante três anos, depois entrou um auninho e tal. Então, nós tivemos algumas condições que dessem isso daí. E eu vou explicar a questão dessas temperaturas altas que tem acontecido e o porquê dela se manteve ainda, mesmo com o fim do laninha. Laninha, ó. Acabou. Perdão. É o ninho? É o ninho, ó. Acabou. Laninha vai começar. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Aguarde. Então, vamos lá. Acontece que quando nós vamos pegar a medição, nós só podemos comparar maçã com maçã e laranja com laranja, né? Então, eu tenho que comparar o mês de abril nas condições de abril com abril. Eu não posso comparar abril com dezembro, porque as condições são diferentes, tanto no hemisfério norte, quanto no hemisfério sul, quanto nos trópicos, né? No globo e tal. Ou seja, as condições são diferentes. Então, aqui nós temos que abril de 2023, a temperatura, a média de temperatura era de... Ou seja, o aumento de temperatura por década era 0,13 graus Celsius por década. E a temperatura global 0,18 acima da temperatura média. Onde é esse aqui, tá? Foi o mapa feito pelo satélite, o AH, o mesmo que a gente está usando. E agora, em abril de 2024, a gente pode perceber uma diferença bastante gritante. Onde que as temperaturas, né? O aumento de temperatura superou o 0,13 e foi para 0,15 graus Celsius por década. Aumentou em dois décimos, tá? Dois centésimos, né? Ou seja, 0,02, né? Dois centésimos. Uau! E aqui, aumentou de 0,18 para 1,05. Então, tivemos um aquecimento que realmente está sendo notado aqui, né? Algo assim bastante importante. E nós vamos destrinchar. Aqui, nessa época, tínhamos acabado um Laninha. Laninha já estava acabado. Uma temperatura do oceano, né? Aqui, neutra, né? Como nós podemos ver aqui, ó. Bem neutrozinho. Completamente diferente das condições de agora. Aqui, a Antártica estava mais aquecida. Aqui, a Antártica está mais fria. Aqui, a Europa estava mais fria, tirando a Península Ibérica. Aqui, ó. Europa, Atlântico Norte e tal. E aqui, não, né? O Atlântico aqui está relativamente normal. Normal, entre aspas, tá? Na temperatura média. Então, tivemos algumas diferenças bastante notadas, né? Bastante gritantes sobre o que está acontecendo, né? Com as temperaturas. Então, vamos continuar. Por quê? Se a gente pegar as anomalias, aí eu peguei a anomalia total. Onde que? Por década, né? De 0,13 para 0,15, aumentou em 0,02 graus Celsius por década a tendência de aumento de temperatura. Globalmente, de 0,18 para 1,05. Então, aumentou em 0,87. Hemisfério Norte, de 0,11 para 1,24, aumentou em 1,13. Hemisfério Sul, de 0,25 para 0,85, aumentou em 0,60. E os trópicos, de 0,03 negativo para 1,26 positivo. Ou seja, aumentou em 1,29. Quase 1,5 grau, né? Quase 1,30 grau. Ou seja, esses foram os dados medidos pelo satélite. Então, são dados que são bastante confiáveis, que é a medição de satélite. Não é uma mediçãozinha qualquer que nós estamos falando. Nós estamos falando de medições de satélite. Algo que, realmente, ele faz por varredura. E a varredura, ela simplesmente faz com que a medição seja muito mais precisa. Beleza? Então, vamos continuar. Lá em Mauna Loa, é onde mede-se bastante a questão da medida de CO2, né? Que falam. Então, Mauna Loa mediu em abril de 2024, 426,57 ppm de CO2. E, em 2023, 423,37 ppm de CO2. Mauna Loa é uma ilha nova aí, que falam que é um ponto isolado no meio do oceano. Então, teríamos menor influência do continente e tal. Mas fica do lado do vulcão, mas tudo bem. E aumentou em 3,2 ppm o CO2. Ou seja, aumentou uma concentração na atmosfera de 3,2 partes por milhão. Na verdade, é parte por milhão por volume, tá? Mas é isso aí, 3,2 ppm. E de abril para 2023, de abril para abril de 2024, ou seja, em um ano, teve esse aumento todo aqui, ó, 0,02 graus Celsius por década, 0,87 graus Celsius. Hemisfério Norte, 1,13. Hemisfério Sul, 0,6. E Trópicos, 1,29. Hoje nós podemos ver que os maiores aumentos foram nos Trópicos e no Hemisfério Norte, tá? E claro, tivemos um aumento importante também. 0,6 é bastante coisa. Então, vamos tentar ver mais algumas coisas. Primeiro, vamos tentar entender o seguinte aqui. Aqui estão dados de outubro de 2023 e maio de 2023. Por que que tem esses dados aqui? Porque outubro de 2023, nós tivemos um pico de 0,93, tá? Que foi o outubro mais quente já registrado. E em maio de 2023 estava somente 0,37. Estava cá embaixo a temperatura. E de repente, pô, deu um salto. Começou o salto. Aqui, ó, nós temos uma bolinha aqui de outubro, setembro, né? Aí voltando mais, setembro, agosto e antes de agosto, junho, né? Julho, perdão. Então, julho, agosto, setembro, outubro. Então, a partir, né? Nós experimentamos que nós tivemos em maio, tranquilo. Aí aumentou um pouquinho, ficou variando ali mais ou menos na mesma coisa em junho. Em julho, aí de repente julho, ó, pô, subiu. Aí nós tivemos junho, julho, agosto, setembro, outubro com temperaturas em elevação e se manteve lá em cima, tá? Onde que, na época, em quatro meses, ou seja, em cinco meses, né? De quatro, de cinco a dez, tivemos um CO2 em 2023, no mês 10, de 418 ppm, tá? E do dia 31 de maio, né? O CO2 de 4,624. Sim, a variação foi negativa do CO2, tá? E o que aconteceu? Se a gente olhar o que vai ter aqui, agora, que vai aparecer para vocês, seria uma variação de CO2. E quanto que vai ser essa variação? Quanto que vai ser essa variação? Vai ser, simplesmente, o quê? Ó, a temperatura aumentou em 0,6 e o CO2 diminuiu, gente. A temperatura aumentou e o CO2 diminuiu, tá? Onde que? Lá em 1750, a 1850, é estimativa que sugerem que a concentração de CO2 na atmosfera era de cerca de 280 ppmv antes do início da Revolução Industrial. Seria aquele normal, tá? Onde que a atmosfera fica estável. A gente fala que seria algo que não... O clima ficaria constante, basicamente constante, tal, né? Que a natureza conseguiria absorver. Então, até 2023, se passaram 173 anos. Em 173 anos, o CO2 subiu 138, é... 138,58 ppm e a temperatura subiu 1,8 graus Celsius, que foram as notícias da época. E, em quatro meses, o CO2 caiu 5,83 e a temperatura subiu 0,56. Ué, o CO2 caiu e a temperatura subiu. Na... não era o contrário? A temperatura não tinha que sempre subir com o aumento do CO2? Então, vamos ver que existem outros fatores. Agora, em 2024, 2023, a mesma análise, tá? A temperatura aumentou em 0,87. A mesma situação, só que agora foram 174 anos, né? E o CO2 agora está aqui, ó. Tirado lá do site da NOAA. Todos esses dados aqui são do site da NOAA, tá? Onde que o CO2, ele aumentou. E a temperatura subiu em 174 anos, 146,57, tá? Aumentou em relação a anterior. Onde que era anterior, se vocês voltarem ao vídeo depois, vocês vão ver que era de 138,58, tá? O... perdão, o ppm, tá? A concentração aumentou. E a temperatura subiu um pouco mais de 1,8, né? Já que... é... aumentou a temperatura aqui, né? Aumentou a temperatura aqui, a variação em relação à anterior. Então, nós tivemos que o CO2 subiu 3,2. E a temperatura subiu 0,87. Mas, o que me encasqueta aqui, de perguntar pra vocês, é o seguinte. Se 146 ppm subiu 1,8, pouco mais de 1,8, Como que 3,2 ia subir 0,87? Tá? Então, isso na diferença de um ano e o outro em 174 anos. É meio difícil, né? Falar que é somente o CO2, somente analisando os dados. Então, apesar de ter um efeito radioativo, um feedback positivo, onde que pode gerar um calor adicional, nós podemos ver que o CO2, ele não foi algo preponderante para essa temperatura de 1,05 acima da média. Tá? Somente analisando os dados. Agora, justamente de 174 anos, tivemos esse aumento de CO2, onde que anteriormente o CO2 caiu, a temperatura subiu em 4 meses e 1 ano, o CO2 sumiu, subiu e a temperatura subiu também. Então, ficou meio esquisito. Como que a temperatura sobe e desce com variações positivas de CO2? Isso aí já é claro que mostra que ele não é um botão climático. Ele tem sua participação, ele tem seu efeito radioativo, que é erroneamente chamado de efeito estufa. O nome correto é efeito radiativo. Estufa é outra coisa. Estufa é quando você não troca gases. Você tem um aquecimento termodinâmico. Tanto é que dentro de estufa, se a temperatura lá fora estiver muito fria, as plantinhas congelam. Então, tem esse problema. E estufa é cheia de CO2. Então, vamos lá. Aqui é aquele mapa que eu mostrei da baixa troposfera de abril de 2024. Vemos aquela onda de calor no Brasil que realmente aumentou a temperatura. Temperaturas altas aqui também. O El Ninho está aqui, está representado, mas indo embora. Então, se a gente ver os dados divulgados, divulgaram em 4 de maio que meus amigos divulgaram isso. Ele fornece uma iniciativa deles, na Universidade de Alabama, que eles fazem isso. E a anomalia de temperatura global, sim, ficou 1.05 acima. E ficou meio que contrariando o previsto, meio que previsto, o que as pessoas normalmente esperam pelo declínio do El Ninho. Então, foi um declínio até rápido, tá? E, na verdade, não seria muito bem assim. Até porque leva um tempo para tudo que está acontecendo aí. Ele conseguir, vamos dizer, segurar a temperatura, a atmosfera conseguir absorver, conseguir transmitir. E leva um tempo. Então, a área de maior calor não estava nos trópicos dessa vez. Ou no hemisfério sul. Ambos os quais diminuíram, por exemplo, no hemisfério norte, o desvio médio é quando teve 1.24. Onde que a Antártica, pelo contrário, foi o local mais frio. E no hemisfério norte, o local mais frio, nós tivemos oceanos aquecidos. Tivemos oceanos globais também aquecidos, mas os trópicos realmente estavam de parabéns. E acontece que as temperaturas tropicais dos oceanos começaram a diminuir em janeiro. Olha que interessante. E essas temperaturas, elas diminuíram em janeiro. Teve uma perda significativa do conteúdo de calor do oceano. E esse calor, ele tem que ir para algum lugar. Você simplesmente não emite calor e simplesmente o calor não some. Você não liga o ar-condicionado para transformar esse calor. Acontece que esse aumento dessa emissão de calor, nós vemos isso na atmosfera. Onde que ela ainda consegue reter um pouco de calor, sim. Tanto o CO2 tem uma pequena participação, molécula d'água e tal. E até mesmo as perdas de calor, elas são retardadas pela atmosfera. E o conteúdo de calor do oceano, ele diminuiu desde dezembro. E agora, ele está abaixo da média do Aero Pacífico. Onde nós estamos falando já no mês de maio. Só para vocês terem uma ideia, os oceanos, eles esfriaram de 0,71. Depois, 0,6, 0,53, 0,52 nos últimos quatro meses. A temperatura dos oceanos está bem abaixo do que estava, no geral. Mas então, por que cargas d'água aconteceu essa temperatura toda? Nós vamos ver aqui, tá, a temperatura média climatológica, tá, da superfície dos oceanos. Nós estamos vendo aqui uma língua azul, tá, que provoca uma perda de calor. Onde que, provavelmente, em breve nós teremos um Laninha instalado. Aqui nós estamos vendo o oceano mais aquecidos aqui. Aqui estão um pouco mais friosos. Aqui é uma oscilação do Atlântico Norte. É uma oscilação do Atlântico Sul. É o El Ninho. Aqui é o El Ninho e a oscilação Sul. Essa parte aqui é outra oscilação do Pacífico. Essa parte aqui é outra oscilação do Pacífico. Aqui é a do Índico. Tem tudo que está se encaixando. Mas, contudo, isso aqui é, vamos dizer assim, certeiro. As chamadas OLR, que é a radiação de onda longa. A radiação de onda longa, ela quer dizer o seguinte. O quanto que está se emitindo em onda longa. Onda longa é infravermelho. Então, quanto que está sendo emitido, está sendo liberado de calor nisso aqui? Então, nós podemos ver que aqui no Brasil, por causa da onda de calor, tá, Nós tivemos uma perda muito rápida na superfície e a água aqui, ó, mais aquecida também. Onde que nessa região, mas a água aquecida com um centro de alta pressão, que teve o bloqueio atmosférico vindo aqui do Sul, tá. Onde que tem muito menos onda longa sendo emitida. Então, aqui, ó. Quanto maior a potência emitida aqui, aqui está em watts por metro quadrado. Quanto maior a potência, seria o quê? Uma radiação de... Uma radiação mais... Não posso falar radiação mais quente, mas... Relativa a um corpo mais quente, tá. Então, o que acontece? Isso representa uma perda de calor muito forte. Onde que a perda de calor na Antártica foi muito menor. Onde nós podemos ver aqui, ó, na emissão. A perda de calor nos trópicos foi muito, mas muito maior. E aqui no hemisfério norte foi uma perda balanceada também. Mas também aqui, ó, nessa região extratropical. A polar teve uma perda mais balanceada e muito menor na Antártica. Mas a região tropical perdeu muito, mas muito calor. E muito deles por causa do rápido declínio do El Ninho aqui. Aqui também no oceano, tá. Aqui no deserto, onde que nós temos aqui o clima de monções, tá. Aqui também, ó, teve esse resfriamento na mudança de fase do índico pra positivo aqui e negativo aqui. Onde que também teve uma perda de calor muito grande nessa faixa. E essa mudança aqui, quando você tem menor emissão dessas ondas, que começa a ter mais nuvens. E essa questão aqui, tá. Essa questão aqui foi que ajudou as chuvas lá no Rio Grande do Sul, que eu expliquei isso aí, tá. Então nós estamos vendo aqui justamente nessa OLR, que é a radiação de onda longa. E com isso, vamos continuar analisando os dados. Onde que a anomalia também, ó, onda de calor. Aí nós já começamos a medir o quê? Essa radiação, tá. Nós estamos medindo as nuvens, o topo. Onde que começa a ver que as nuvens aqui começam a se dissipar. Isso quer dizer um enfraquecimento muito grande do El Ninho. Aqui, ó, topo de nuvens alta. Topo de nuvens alta, quer dizer, muita precipitação. Muita, é... Aquelas nuvens muito altas. Opa, nuvens muito altas. Aqui, ó. Rio Grande do Sul, ó. Aqui, ó. Teleconexão com a África, com aqui que eu falei, tá. Nuvens muito altas e nuvens muito baixas. Ou quase sem nuvens. Por quê? Porque é a emissão que está alta. Nós estamos falando dessa emissão, tá. Nesse tipo de radiação que nós estamos medindo, o topo de nuvens. Beleza? Então, continuemos onde que? Pegando aqui, nós vemos a evolução entre 2023 e 2024. Onde nessa época aqui, ó. Justamente entre Equador e 20 graus, onde fica o El Ninho, houve uma perda, uma emissão muito grande de calor. E aqui, ó, também nos trópicos, ó. Emissão muito grande de calor nos trópicos. E essa emissão muito grande de calor, e mostrando aqui, ó. O rápido declínio do El Ninho, esse calor, ele foi para a atmosfera. A atmosfera retém calor também. O que já explica a temperatura alta da baixa troposfera. Mas, contudo, porém, entretanto, o El Ninho, ele já libera calor. A perda desse El Ninho vai liberando calor. Ainda mais que foi uma perda rápida e acentuada, tá. Em um mês, ele saiu de um El Ninho forte para uma virada de temperatura negativa. Ou seja, foi uma perda acentuada, uma linha, quase que, né, ó. Um tobogãzinho ali. Perda de calor. Então, muito calor foi jogado na atmosfera, tá. E teve um evento que eu sempre gosto de falar. Esse daqui, ó. 15 de janeiro de 2022. O ano em que o Tonga Honga Rapai explodiu. Jogando muita, mas muita, mas muita água na estratosfera. E água na estratosfera altera o clima. Onde que esse vulcão foi um dos eventos climáticos mais fortes das últimas décadas. Onde simplesmente hidratou a atmosfera, a estratosfera. E isso faz com que aumente as temperaturas. Normal. Onde que, a partir da erupção desse vulcão, ele começa essa quantidade, começa a dar volta no globo, tá. Onde, simplesmente, a advecção na estratosfera é muito mais devagar. E essa advecção, ela vai tomando conta. Começa na faixa tropical e vai se espalhando. E eu já falei em outras ocasiões que isso iria acontecer. Ué, mas o que que tem a ver um vulcão lá no início de 2022? Com temperatura começar a subir lá no... Lá em agosto, em julho, né. De 2023. Pra tá subindo até agora. Sim, gafanhoto. Porque existe um atraso na resposta por causa da circulação da estratosfera também e do feedback positivo. Onde que eu disse que lá no início, quando teve essa erupção, falei que a resposta iria se dar entre um ano a um ano e meio. E a resposta veio com uma rápida subida. Sendo que, ah, mas teve El Ninho. Sim, teve El Ninho também. Só que o El Ninho, ele não se formou, né. Lá em junho, em julho, o El Ninho, ele não se formou, tá. Aqui foi onde eu peguei o CO2. E aqui, ó, é o dados, episódios de temporada de El Ninho. Tá, tem desde 1950. Então, quando nós baixamos aqui, pra ver os dados de El Ninho. No trimestre, fevereiro, março e abril, sem El Ninho. Março, abril, maio, sem El Ninho. Abril do ano passado não tinha El Ninho. E em 2022, quando o cidadão explodiu, estávamos com Laninha. Estávamos com Laninha. Teve toda essa alteração aqui, virou. E só foi começar a ter El Ninho no trimestre, abril, maio, junho. Onde começou fraco. E aí, o que acontece? Leva sempre uns dois, três, quatro meses pra começar essa virada. E a gente consegue ver, justamente, que o quê? Julho, agosto, setembro, já começa a fortalecer. Já com os efeitos do vulcão. E aqui eu falei que o El Ninho ainda não estava forte o suficiente. De repente, ó, o El Ninho, ele começou a se fortalecer. Foi até o limite de quase super El Ninho. E eu falei que não ia ter super El Ninho. E foi um El Ninho forte até janeiro, fevereiro e março. Depois, ó, fevereiro, março e abril, ele começou a ir pra moderado. E liberando calor, calor, calor. Liberou, gente. Nós estamos falando de uma anomalia de mais de um grau de temperatura no oceano, liberada assim, ó, no Pacífico. De forma rápida. Junto com o vulcão. Junto com o aquecimento dos oceanos. Onde que também nós vimos ali na radiação de onda longa, na liberação, que foi mostrado aqui pra vocês, tá? Em que a liberação foi importante aqui, principalmente nos trópicos. O que já explica boa parte desse aumento de temperatura. Então, esse aumento de temperatura não é culpa do CO2. O CO2, ele não tem essa parcela de culpa tão grande, tá? O CO2 não tem essa função de botão climático. E muito menos, no caso aqui, das emissões humanas. Não estou fazendo nada além de analisando os dados. Mostrando pra vocês as emissões, mostrando o que aconteceu, tá? O CO2, ele tem sua importância, tem sua parcela. Mas, não é uma parcela totalmente significativa. Você aperta um botão, o clima esquenta, aperta o botão... Inclusive, depois, mais a frente, eu vou mostrar pra vocês, tá? Que essa história não é bem assim, principalmente por causa das medições. E, inclusive, da constante solar. Tá? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga o dedo no like. Compartilha esse vídeo. Forte abraço. Até a próxima. Tchau.